E fala galera do YouTube, aqui é o Venick do Venimotts e dessa vez estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês o novo Sorte Royale que é com todos os passes de Elite e também tem outro lá que tá muito legal também, aqui é a incubadora né e aqui com os passes e aqui a gente coloca em veja os prêmios que você vai ver que tem os passes, todos os passes antigos aqui vai até eu acho que dia 25, eu não lembro, acho que é, até dia 25, esses são todos os passes eu acho que de 2018 tá muito legal mesmo galera, então já vai se inscrevendo aí no canal, deixa seu like tá galera, deixa seu like aí pra me ajudar que me ajuda bastante tá, então eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês, acabei de chegar da escola e tô mostrando aqui pra vocês né, bom, essa nova roleta eu acho que vai funcionar o seguinte você vai ter que pagar 1.999 diamantes, aí você gira essa roleta, até porque todos os itens aqui eles são itens dos passes de Elite né então são todos aqueles itens lá que você pode ganhar, então é como se você estivesse pagando por alguma dessas skins mas não é você que escolhe, é a roleta aqui que vai escolher pra você, então aí você paga 1.000 diamantes e aí você ganha tem aqui ó, acaba em 6 dias, então tá bem legal mesmo, vale a pena pra quem não tem os passes de Elite né, mas pra quem tem então, aí também aí não dá né, mas tá muito legal mesmo e eu vou mostrar aqui pra vocês que tem outra também tem outra roleta também, que da Indonésia acabou tendo sobre o Dino o Dino e as outras skins do Diamante Royale que já teve em 2018 que tá bem legal mesmo, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas primeiro eu vou mostrar as skins aqui cerimônia real, cerimônia real, pacote Bushidu, que é o primeiro passe de Elite esse aqui aí tem o pacote Garota Digital, pacote 8-bit, pacote Fantasia de Pirata, pacote The Ordens do Pirata é, pacote Wafuku, que também eu acho que é também do primeiro passe esse aqui pacote Miss Doombringer, eu acho que é daquele passe lá diferente né, bem legal mesmo tem esse aqui também, pacote Precursor, tem esse aqui pacote Amor Rosa, que é daquele lá do Hip Hop esse também ó, pacote das ruas, tá bem legal mesmo, então eu vou mostrar aqui pra vocês na minha outra conta aqui, que tem uma coisa bem mais legal ainda não, na verdade não, não é bem mais legal, porque o dos passes é bem melhor mesmo mas o do Sorte Royale é do Diamante Royale só, então eu falei errado, tá, esse que é bem melhor o outro não é não, tá, mas eu vou mostrar pra vocês vou mostrar aqui pra vocês agora o da Indonésia, tá, que tá aqui não é muito interessante, porque já tem no Cubo Mágico, menos o Dino porque o Dino ele já teve em alguma incubadora e ele acabou sendo que não é do Cubo Mágico mas tá aqui ó galera, essas skins aqui que tem, então são as skins do Diamante Royale que não é muito interessante assim, eu não achei muito interessante mas é legal até galera, até que é legal também, mas não é melhor que o outro né galera porque o outro tá bem melhor que esse aqui, que o outro é dos outros passes deixa eu tirar até print aqui, tá bem legal mesmo essas skins aqui é, do passe foi bem melhor, mas é que é a mesma coisa, você paga os seus diamantes aí você gira aí, esse aqui pode ganhar até o Cubo Mágico, tá, então é bem diferente mesmo mas foi esse mesmo vídeo, espero que vocês tenham gostado comente aí o que você achou, eu acho que vai chegar amanhã no Brasil porque em vários servidores já chegou, então se chegou em vários servidores vai chegar no Brasil também então tá bem legal mesmo, vocês estão ansiosos pra quando chegar esses passes né, antigos mas bom, foi esse mesmo vídeo, espero que vocês tenham gostado não esqueça de comentar o que você achou sobre isso mas foi esse mesmo vídeo e tchau galera, até o próximo vídeo E aí E aí E aí